Um caminhão e uma carreta bateram de frente ontem à tarde na BR-116 em Muriaé, na Zona da Mata. Os motoristas dos dois veículos ficaram feridos. A repórter Michelle Pacheco traz os detalhes pra gente. Vamos ver, balança aí. O acidente foi na Serra de Belvedere. O caminhão estava carregado com leite e a carreta transportava café. A Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros e o SAMU foram chamados para atender a ocorrência. No local, a informação passada foi de que a carreta seguia em direção a Laranjal, quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. O caminhão ia para Muriaé. Ao perceber que a carreta invadiu a pista, o caminhoneiro se assustou e tentou desviar. O caminhão saiu da pista e caiu numa ribanceira de cerca de 50 metros de altura. A carreta ainda percorreu uns 10 metros antes de tombar na margem da rodovia. Os bombeiros e o SAMU socorreram os dois motoristas. Eles foram imobilizados no local e levados para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Apesar dos estragos nos veículos e do susto grande, eles não tiveram ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e não precisou interditar a BR-116, porque os veículos envolvidos no acidente não estavam na pista. Um guincho foi usado para remover o caminhão e a carreta. Michele Pacheco para o Balanço Geral.